Ricardo Sabino, mais conhecido como Ricardo da Zélia, iniciará seu terceiro mandato consecutivo como vereador em janeiro de 2025. Natural de Poços de Caldas, tem 44 anos, é casado e pai da Amanda. Ricardo possui diversas formações acadêmicas, incluindo gestão pública e professor de inglês. Sua trajetória política começou em 2016, quando foi eleito vereador pela primeira vez. Em 2016, eu concorri pela primeira vez, depois de ter um pedido do meu pai de considerar a possibilidade de me candidatar, de trabalhar como vereador. A Zélia também, logo de início, já gostou da ideia, já tinha esse conhecimento de como nós precisamos de homens e mulheres do bem, que de fato sejam honradas, que sejam honestas, para defender a população, para lutar pela população, para construir a boa política. Dentro de mim, o processo foi um pouquinho mais demorado, porque eu que nunca tinha pensado na vida pública, a minha carreira profissional, ela se deu até então só dentro da iniciativa privada, eu tive que processar aquela realidade, porque eu não me via como um político. E depois de estudar, de rezar, de conversar, eu entendi que sim, a política é responsável por uma transformação que a gente espera na nossa sociedade. Ricardo foi eleito com 1.459 votos, e agora se prepara para dar continuidade ao trabalho que já estava desenvolvendo dentro da Câmara Municipal. Ao longo desses anos, eu tenho a alegria de ser um dos vereadores que trouxe recurso para a Poço de Caldas, apesar de nós termos dificuldade aí com a eleição de um deputado da nossa terra já há um tempo, eu consegui trazer mais de dois milhões. São quatro veículos para a nossa Polícia Militar, um veículo de resgate para o Corpo de Bombeiros, uma ambulância para a nossa Santa Casa, ônibus escolar, mais de um milhão trazido para a nossa Santa Casa, tudo isso através da amizade que eu tenho com o deputado federal Eros Biondini e a sua filha, Chiara Biondini, que foi eleita há dois anos deputada estadual. Então, por essa amizade, eu tenho conseguido atrair o olhar dele para Poços e trazido esses recursos. E o que eu pretendo, neste novo mandato, é aumentar e trazer ainda mais recursos para a nossa cidade, porque eles são importantíssimos para que a cidade possa progredir.